Você diz que não precisa Viver sonhando tanto Que vivo a fazer demais por você Diz que não precisa A cada vez que canto Uma canção a mais pra você Mas tem que ser assim Pra ser de coração Não diga não precisa Mas tem que ser assim Pra ser meu coração Não diga não precisa Eu já sonhei com a vida Agora vivo o sonho Mas viver ao sonhar Com você Tanto faz Não diga não precisa Eu digo que é preciso A gente se amar Demais Nada mais Mas tem que ser assim Pra ser meu coração Não diga não precisa Tem que ser assim Pra ser meu coração Não diga não precisa Eu já sonhei com a vida Agora vivo o sonho Agora vivo o sonho Mas viver ao sonhar Com você Tanto faz Não diga não precisa Eu digo que é preciso A gente se amar A gente se amar Demais Nada mais Mas tem que ser assim Pra ser de coração Não diga não precisa Tem que ser assim Pra ser meu coração Não diga não precisa Tem que ser assim Pra ser meu coração Não diga não precisa Mãe Tem que ser assim Pra ser meu coração Não diga não precisa Ah, 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 ah